Número 9, King 5, vamos ao pulo de partida do prêmio Only for the World, tudo pronto? Talvez agora, Jean-Pierre de cabeça torta, atenção, oi dada a partida para o sexto E lá por fora, Salt Dog, aí tentando ir tomando a primeira, vai livrando em dois vantagens Jean-Pierre avança, avança a perna longa juntamente com o Rainfall E vão brigando pela segunda colocação, Salt Dog é o ponteiro por dentro O perna longa lá por fora vai avançando, o Jean-Pierre passou para o segundo, o perna longa em terceiro Em quarto, lá por fora ganhando o terreno, King 5 avança, tenta a terceira, Rainfall Sobrou para a quinta e sexta, Espírito Santo e sétimo, Bela e Prosa no último posto Sossô de Sofia, vão descer na grande curva e por dentro o Salt Dog vai mandando no paro Jean-Pierre em segundo aberto, King 5 em terceiro Pernalonga ali pelo Miula, aparece em quarto, o Rainfall em quinto Vão se aproximando da reta final, contorna o Acro vai chegar e vão entrando pela reta final Salt Dog é o ponteiro, mantém o coro inteiro, um de luz de vantagem Cá por fora vai avançando, King 5 na luta pela segunda O ponteiro é Salt Dog lá por dentro, vai se esgueirando, Bela e Prosa na seta agora dos 300 Santos do vencedor e cá por fora, avança, perna longa, Bela e Prosa dominou Livrou cabeça e pescoço, avança, King 5 avança, perna longa Vão brigar pela primeira, King 5, Bela e Prosa e perna longa, perna longa avança por fora King 5 e tem cabeça e pescoço de vantagem na ponta, King 5 Sacou meio corpo, quase um corpo inteiro, a luta é pela dupla, firme na ponta King 5, cruzam a faixa final, King 5, perna longa, Bela e Prosa Depois Espírito Santo, Salt Dog e até os demais, vamos aguardar o placar Venceu King 5, número 9